A polícia militar foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo que estaria acontecendo na zona rural do município de Peixe mais precisamente próximo ao distrito de Vila Quixaba De acordo com as informações, após cometerem um roubo em uma propriedade rural os criminosos levaram o veículo da família e pelo menos três pessoas um homem, uma mulher e uma criança de apenas 10 anos de idade Durante o deslocamento através da BR-242, as equipes do Comando de Operações de Divisas com o apoio de viaturas de área do 4º Batalhão de Polícia Militar realizaram a abordagem a este veículo, uma picape-estrada que seria de propriedade das vítimas No interior do veículo estavam dois criminosos e também duas armas de fogo A polícia militar continuou dando seguimento à ocorrência e se deparou também com outros dois veículos Um deles, este veículo Voyage de cor vermelha com placas de Goiânia no estado de Goiás que também estaria sendo utilizado no apoio ao roubo à propriedade rural e também esta motocicleta de cor vermelha que já foi constatado que existe ocorrência de furto ou roubo A polícia militar conduziu aqui para a delegacia de plantão da Polícia Civil as pessoas envolvidas no crime e também as vítimas que prestaram depoimento As vítimas não sofreram lesões, mas é possível ver algumas marcas nas costas do homem que acabou sendo ameaçado com o uso de uma arma de fogo Os criminosos que foram presos em flagrante já foram colocados à disposição da Justiça As armas de fogo também foram apreendidas e serão submetidas a um procedimento pericial O veículo das vítimas já foi devolvido, assim como valores em dinheiro e objetos que haviam sido subtraídos da propriedade O veículo utilizado pelos criminosos para apoio a esta ação também será submetido à perícia e já está à disposição da Polícia Técnico-Científica aqui na delegacia de flagrantes da Polícia Civil em Gurupi A Polícia Militar informou que a ocorrência foi dada à equipe do Comando de Operações de Divisa, o COD mas que a Polícia Militar do 4º Batalhão deu apoio para o desfecho positivo As imagens são de Atos Roger e a reportagem é minha, Jair Inocêncio, para o programa CIL TV Notícias CIL TV Notícias